Maria Braga, prazer, bem-vinda. Quanto tempo. Nossa, quanto tempo. Nunca te vi na vida. Nossa, como eu tô feliz que você tá aqui. Sempre quis conversar com você, conhecer um pouco mais da sua história. Te admiro tanto. Não, mas falando sério, Mary, bem-vinda ao meu sofá, obrigada. E me conta um pouco sobre o seu drink que você escolheu pra gente hoje, Tomate Café da Manhã. Vamos fazer um Cheers, primeiramente. Cheers, que também é um dos meus preferidos. Doguinho, não é pra você, meu. Eu amo esse drink. Por quê? Conta. O que ele representa pra você? Bom, na minha cabeça, se eu fosse um drink, eu seria isso. Porque, tipo assim, é um café, doce na medida certa, mas tem um punch, aí tem umas nuvens, uma coisa meio fofa, mas tem um sócio, entendeu? É uma complexidade, né? É uma mistura. É uma mistura. É uma complexidade. Essa daqui sou eu. Um cara rindo. Adorei tomar você hoje. Bom, uma breve explicação pra quem não sabe quem é uma das minhas pessoas preferidas do mundo. Mary. Para, assim eu fico tímida. Minha cunhada, irmã mais nova, de uma das famílias mais especiais que eu conheço. Ou a mais especial, talvez. Assim eu me emociono. Ah, eu também tenho um pouco emocionada. Irmã do meu namorado, TB, né? Que inclusive... Não veio. Ele tinha que vir. Ele tá fugindo um pouco. Ele tinha que estar aqui. Eu acho também. Mas uma das coisas que você sempre me chamou muita atenção foi essa sua força de ser você da forma mais autêntica possível. E não vou dizer não ligar pro que os outros estão pensando, porque lá no fundo a gente pensa nisso. A gente foi automatizado a não viver só pela gente, mas também pelo entorno. Mas você sempre descarregou muito essa energia de liberdade. E isso é um negócio que eu sinto que as meninas de hoje em dia têm muita dificuldade de ter. Inclusive, as meninas que não te conhecem, amigas, pessoas próximas, sempre vêm até mim e falam a Maria é muito foda-se, né? A Maria é muito foda-se. Daí eu falo assim, gente, ela é tudo. E todo mundo, ela é tudo. Ela é tudo, ela é tudo. Porque essa coisa da liberdade com você mesma e de se expressar e de ser o que você quer ser. Eu queria que você contasse, que eu já sei, né? Eu tenho a honra de conhecer de pertinho. De conviver. Eu sinto que a gente não é formado só pela gente. A gente é formado muito porque a gente foi criado, pela nossa família. E a sua família tem uma história muito legal. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa história, sobre os seus irmãos, sobre a educação que seus pais te deram. Primeiramente, eu tenho que agradecer pelas suas palavras. Que linda. Porque eu já te falei, o dia já tá cansada em ouvir as suas palavras. Te amo muito. Te amo. Essa parte de ser eu mesma e de me libertar pra fazer o que eu quero e de ser foda-se ou sei lá, não sempre foi assim. Porque como eu vim de uma família que tem muitas estrelas e cada um brilha da sua forma diferente, pra mim foi difícil de eu mesma encontrar o meu local. Porque assim, o Davi sempre trabalhou, o Theo sempre trabalhou, o meu pai sempre viajou o mundo, minha mãe viajava com o Davi, cada um tinha o seu local na família, cada um sempre foi muito especial. E eu não me sentia... Cadê o meu especial? Eu tipo assim, tipo assim, quem eu sou? E eu sempre fiquei muito sozinha e sempre procurei muito o meu espaço. Talvez seja por isso que eu tenho esse meu jeitinho de gostar do meu espaço hoje. É parecido com o meu também. Amo. E com o tempo, eu acho que a gente vai vivendo e cada dia a gente vai se descobrindo um pouco. E eu acho que na pandemia foi um momento muito especial pra mim, porque a primeira etapa que eu tive pra me descobrir foi quando eu emagreci. Eu percebi que quando eu era gordinha, eu era muito gordinha. Não sei se você sabe disso, se você sabia disso. Eu sei, óbvio. Eu sei tudo sobre você, mas você que não sabe. Eu era muito gordinha. Aí quando eu era gordinha, eu sinto que eu meio que tipo comia e que eu fazia as minhas delícias muito pra me esconder. Porque eu não sabia quem eu era, o que eu gostava. Eu não sabia o meu local no mundo. E na pandemia foi o momento que eu tirei pra cuidar de mim mesma e pra emagrecer. E acho que mudou a minha vida. Daí eu comecei a fazer vídeos no TikTok. E eu acho que esses vídeos foram momentos... Eu lembro dessa fase. Sim. Que foi muito interessante pra mim. Porque a gente é pequena, adolescente, sei lá. A gente tem 14 anos. Ninguém sabe o que é da vida, o que é da vida. Mas eu sempre tive esse mindset de querer ser melhor graças à minha educação. Eu acho que nosso pai, minha mãe, nos criou muito nessa maneira de querer ser você e querer ser o seu melhor. E eu queria que você me contasse um pouco como que tá sendo então agora essa sua introdução na rede social, nesse mundo de influência. Porque não é brincadeira. Inclusive eu tive outros bate-papos aqui sobre isso, muito sobre imagem. Eu vi até um vídeo um dia sobre comparação e a pessoa fala assim, a pessoa pergunta, o que você acha que tá mais matando as pessoas hoje em dia? E a outra responde, comparação. Porque é uma comparação que quando a gente tá vivendo dentro de casa, a gente tem um convívio, a gente tem noção do que é a vida real. No celular, não. A gente fala o que ela quer e você só tem 15 segundos para. Exato, a gente tem uma noção muito distorcida, uma noção muito nichada, assim. Então é uma comparação bizarra, insana. Com o quê? Além das outras pessoas, é uma comparação com você mesmo. Isso é ótimo. Porque a gente tá em eterna mudança, certo? Então eu mesma olhava pra mim mesma do passado e eu falava, meu Deus, eu era tão boa nisso, por que eu não sou mais boa nisso? Ou então, meu Deus, eu queria tanto ser isso, mas eu não sou. E eu acho que nesse... A gente também compartilha as nossas coisas, né? Depois a gente vai ver, a gente fala, nossa... Inclusive até você, Su. Tipo assim, você era do Masterchef, depois mudou tudo e agora você tá... Fica registrado. Fica registrado. E pras pessoas, elas têm essa memória de você. E aí, além de comparação com as outras pessoas, é uma comparação de você com você mesmo, sabe? Sim. Mas... E como lidar com isso? Foi muito um momento de descoberta pra mim. Porque eu fui conhecendo as pessoas, fui rodando, fui... Eu sempre fui muito aberta, então eu sempre fui conversando com as pessoas. E ir conversando e entendendo de como esse mundo funcionava, pra mim foi interessante. Porque era um mundo totalmente diferente de onde eu vim. E eu entendi que muitas delas têm valores diferentes que o meu. Mas eu acredito que depois de um tempo eu percebi que estar nesse mundo, só por estar, só pela arte, pra mim não era uma coisa que eu me agregava. e que eu precisava de uma coisa que pudesse não só me satisfazer, mas que pudesse agregar na vida das pessoas. E daí eu comecei um processo de entender como eu podia fazer isso, daí vem muito das reflexões, daí vem muito das coisas que eu posto do meu dia a dia, porque eu acredito que a minha vida, eu tenho que viver minha vida. E se aceitar, até sobre o corpo que você falou, você fala abertamente sobre isso, sabe? E até sobre esporte, sobre aceitação do corpo, sobre, gente, já fui mais gordinha, agora já fui mais magrinha, mas se eu voltar também a ganhar um pouco mais de peso, tá tudo bem, faz parte da minha vida, e a vida é assim, só que eu sinto que as pessoas não levam a vida assim. Porque quando eu tava focada em fazer só moda, eu pensava, meu Deus, como eu posso tirar a melhor foto, como eu posso fazer o melhor arte, como eu posso ser a melhor nisso, e depois eu entendi que é muito mais sobre mim e sobre a minha vida, e sobre as minhas mudanças, que iria agregar na vida das pessoas. Pra ela entenderem que tá tudo bem mudar, compartilhar cada dia. E focar na sua trajetória, porque esse trabalho é um trabalho que, enfim, é tudo sobre imagem, tudo sobre... Aparecer, ver e ser vista. Então é bem complicado, e você acaba entrando nesse redemoinho de competição com as pessoas que também estão nisso, porque é um trabalho, como qualquer outro, e só quem vive por trás entende um pouco melhor como que funciona. Mas eu concordo totalmente, eu entrei nessa onda de esse ano, aos 20 anos, ai, nossa, passei por vários momentos lá em Londres, quando eu tô sozinha, literalmente, sozinha em casa, eu passo por momentos de reflexões surreais, porque eu começo a pensar, fico tipo, o que eu estou fazendo? Ai você começa a overthinking sobre o seu overthinking. Para o quê? Tipo, por que que eu estou fazendo isso, entende? E daí veio muitas reflexões à tona, e eu falei assim, cara, eu acho que eu tô um pouco cansada de tentar ser a menina perfeita, de tentar ser a menina mais bonita, a menina com o melhor corpo, porque a gente nunca vai ser ela, entendeu? É uma luta... querer ganhar olhando pro lado, porque pra você, você tá bem, mas você vê, sei lá, uma modelo da vida bizarramente, aí você fala, caramba, eu não sou boa o suficiente. Não, você olha a coisa no celular e você fala assim, minha vida não é assim, pô, meu relacionamento não é assim, é uma comparação e é uma luta que querendo ou não é invencível. E aí ontem, eu tava lendo um livro, o nome dela era Santa Terezinha, é uma mulher muito abençoada e que ela estava contando, ela ajudou muitas pessoas e que ela estava contando sobre a vida dela. E no caso, isso era a irmã dela falando justamente o seguinte, que ela se deparou com o livro da vida e o livro da natureza, ela tinha muitas dúvidas internas do por que o mundo funcionava do jeito que funcionava. Por que que existiam as pessoas de um jeito, uma pessoa com tanto, outra pessoa com menos, de fato, pessoas tão diferentes. Por que que tem pessoas que tem um estilo de vida mais, sei lá, vai, que tem mais dinheiro, outras pessoas tem menos dinheiro. Por que que isso funcionava desse jeito? Porque a vida é tão desigual. Por que que é tão desigual? E isso vem muito da comparação das pessoas, sabe? Tipo, ai, por que que eu tô aqui, por que que ela é magra, eu sou gorda, por que que não sei o que. E aí, ela tava contemplando a natureza e ela começou a enxergar por que que as rosas são rosas, as violetas são violetas, por que que as lavandas tem cheiro de lavanda, por que que existem orquídeas? E todas, tipo, no jardim da vida, todas ficam lá lindas e cada uma juntas complementam o todo. Existem as rosas, existem as orquídeas, mas também existem as florzinhas. E se não existisse as florzinhas, o jardim não seria completo. Ou seja, não dá pra você olhar pra uma rosa e falar ela é melhor do que a florzinha. E você nunca vai olhar pra uma rosa, eu não sei, pelo menos eu, as flores são flores, elas são diferentes. As flores são flores, elas só são. São lindas, talvez eu tenha a minha preferência, talvez eu prefira uma orquídea do que uma rosa. Total. Mas aí vai de mim, da minha preferência. Isso vai de você, vai de você. Mas você nunca vai olhar pra uma rosa porque você sabe que elas só são. E aí eu parei pra pensar, por que que a gente para e repara tanto nas diferenças? Nas pessoas e olha, ai, isso é melhor, isso é pior. E por que que a gente tenta diminuir as diferenças? Então, as diferenças são ruins. Cada pessoa, cada pessoa. No final das contas, essa luta de perfeição é uma luta pra tentar deixar a gente o mais igual possível com o padrão que alguém falou que no momento de agora é o hype. Imagina se todas as rosas aceitassem que eram rosas e todas as violetas. Imagina se só existissem rosas. Não, não. Ia ser muito feio, mas não é. O mundo não é. O mundo é um jardim muito lindo. Mas se todas as rosas aceitassem que eram rosas, se todas as violetas aceitassem que eram violetas e as orquídeas que eram orquídeas, o mundo seria um lugar muito mais lindo. E este é o mundo que a gente foi chamado para ter. E a luta das pessoas é a violeta tentar ser a rosa e ficar tentando mudar de cor e perdendo a maior particularidade do mundo. Porque a minha mãe pode achar as violetas a flor mais bonita do mundo. Existente. Então, para que tentar me tornar uma rosa sendo que... Exato. Só que aí você tem que... Eu preciso achar beleza na minha violeta. Total. Você é uma violeta maravilhosa. É. Eu sou uma rosa muito linda. Só que para isso a gente teve que passar por um processo de entender que eu sou uma rosa e que você é uma violeta. Sem isso, a gente nunca conseguiria estar em paz com nós mesmos. E todo mundo, o universo foi criado desta maneira porque tudo só é. Então, as pessoas só são. E essa correria do rato que a gente fica louca e que a gente fica ai meu Deus, eu não sou boa o suficiente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, vem muito de um lugar de não aceitar que eu sou uma rosa e que eu sou insignificante. Da nossa particularidade. E comparação de um jeito bom? Porque a comparação às vezes a gente olha de um lado muito ruim mesmo, mas eu acredito que a comparação em alguns momentos da nossa vida fazem parte da nossa evolução, talvez. É meio complexo essa evolução, você não acha? Porque é uma evolução que às vezes a gente tá acreditando que é uma evolução, mas às vezes a gente tá se confundindo, a gente tá se enganando. Muitas vezes. O que você acha disso? Qual é o limite da comparação? Até onde ela pode ser prejudicial ou benéfica pra gente? Por que você acha que eu pintei meu cabelo de loiro? Sinceramente. Você tava sentindo uma nova fase, queria tentar experimentar uma nova versão que mora dentro da gente, porque a gente é feito de N versões. Também, mas me autoanalizando e só na autoanálise você consegue fazer isso, hoje eu consigo enxergar que eu pintar meu cabelo de loiro foi muito olhar pra você e falar, nossa, ela é tão especial, tão incrível, loira, linda, maravilhosa, tão eu te admirava tanto ao ponto de eu querer pintar o meu cabelo. Sinceramente. Sinceramente. Literalmente. Eu consigo enxergar que eu pintei o meu cabelo de loiro porque eu falei, vou testar essa versão porque se pra ela tá dando tão certo, pra mim pode ser que dê certo também. E eu estava totalmente ignorando o fato que eu era uma rosa para tentar ser uma violeta. Sim. Tentei, percebi que não era aquilo que eu queria e que eu sou uma rosa. Não quero, não sou uma violeta. E isso foi parte do meu processo de descobrir que eu sou uma rosa, entendeu? E aí eu voltei a ser uma rosa. Então, o que eu acredito sobre isso é que não é sobre crescer olhando pro lado, mas sim olhar pro lado e ver o que você pode acrescentar em você que no lado deu certo. Modular é a palavra. Olhar pras pessoas que estão dando certo e falar, como, a pergunta é, como eu posso chegar lá? como você admira a Sofia? Você aí de casa, admira a Sofia. Como você pode ser como ela? Como você pode fazer coisas em que ela faz que te deixariam melhor? Você, uma rosa mais bonita e não uma violeta. Você criou uma marca quando você tinha... 15, 16, uma graça dessa. Uma das graças aí. Mas tem muita gente dentro de casa que fala, caramba, ela com 15, 16 anos já teve uma marca, quem sou eu? Eu sou terrível. Mas eu acredito que talvez seja esse mindset mesmo de você ressignificar a comparação, se inspirar mesmo, falar assim, caramba, ela criou uma marca com 15, 16 anos, tudo bem que agora eu tenho 30. Top de tudo. Mas eu acho uma ideia genial. Mas é isso, vamos finalizar com o nosso papo, a gente já chegou à nossa conclusão. Eu acho que, voltando no princípio, na história das flores. Eu amei. Para finalizar. Você viu que você vai com um brinco de flor, né? Você sabe que eu não faço nada por acaso, né, meu amor? Ah, você não veio por conta disso. Eu vim por conta disso. Cara, eu te amo. Eu faço tudo, tudo que eu faço tem um motivo por quê. Não, eu não acho que por acaso você ser minha cunhada, desculpa. Não é por acaso, não existe por acaso, entendeu? Não existe. O que criou o universo e o jardim de flores e o mundo que ele é, do jeito que ele é, por que você acha que ele fez cada rosa diferente? A minha resposta seria para deixar o jardim colorido e quanto mais colorido... E colorido, mais lindo ele é. Mais lindo ele é. A minha teoria é o seguinte, o mundo foi criado para ser perfeito e cada pessoa que foi colocada aqui na Terra tem um papel, então não existe como você se comparar a partir do momento que você sabe o que você é, quem você é e por que você é. já que tudo é perfeito, entendeu? A gente tem até medo do que toca o nosso coração, o que deixa a gente com aquela flor, com aquela... borboleta no estômago, com aquele... Com frio na barriga, com aquela angústia, com aquela coisinha na garganta, com aquela coisa e tal. Eu acredito que isso é quando toca a nossa alma e a gente está se aproximando do que realmente... Da verdade. Da nossa verdade. Da perfeição. Que é a gente. genial, não? Genial. Pois é. Espero que isso alugue um triplex na sua cabeça. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.